Na manhã de sexta-feira, um homem ainda não identificado foi morto após ser espancado por populares no quilômetro 2 da BR-174, próximo da comunidade Ismael Aziz. O que aconteceu? Esse homem estava fazendo diversos assaltos ali pela região. Quando ele entrou em um ônibus para fazer um assalto, a população se revoltou e começou a agredir o mesmo. Foram muitas pessoas que começaram a participar dessa agressão com diversos golpes na região da cabeça. Ele, inclusive, ficou totalmente irreconhecível por conta das agressões. O Instituto Médico Legal foi acionado, fez a remoção do corpo da vítima lá da estrada e agora a polícia vai tentar identificar os seres que participaram dessa agressão. Ainda não se sabe quem foram os envolvidos que frustraram o assaltante e após isso assassinaram o mesmo com diversas agressões.